Fala povo lindo meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vlog neste canal Vlog do dia dos namorados, já acabei de me arrumar, como vocês podem ver Sou toda bilita, estou combinando com o Diego, ele está com a cabine da Fortaleza, também estou Porque a gente ama aquele estado, aquele povo, a gente sente muita saudade de lá Minha casa tá arrumadinha mais ou menos, né? Porque ali eu tava me arrumando e tá meio bagunçadinha Mas a gente não sabe o que vai rolar no dia de hoje, né? Porque a gente, só pra vocês conseguirem entender, tá? A gente ia viajar pra São Roque A gente programou há três meses atrás essa viagem, acabou não dando certo Eu já falei isso lá no meu Instagram, então se você não me acompanha vai lá Porque eu atualizo sempre vocês E não deu certo porque os amigos iam com a gente, a gente ia com mais de um carro, enfim Não deu certo, né? A gente teve que cancelar E aí, faltando acho que 15 dias, a gente resolveu fazer um bate e volta pra Holambra A gente contratou uma agência, só que a agência acabou cancelando dois dias atrás Então assim, fiquei muito triste, chorei bastante Falei, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Dez anos juntos, não é mesmo? A gente tem que ir pra um lugar bem legal E aí agora, eu não sei, a gente tá vendo se a gente... Pra onde que é mesmo, Diego? Um lugar lá? Qual o nome mesmo do negócio dos bichos? É... Orquidário Orquidário em Santos Que é bem pertinho, que é uns 20 minutos de casa A gente mora em Praia Grande, outra cidade Mas é pertinho, aí a gente tá pensando em ir lá Ver qual que é E aí também me apresentar pra vocês o orquidário, não é mesmo? Minha gente, vocês vão tá com a gente nesse dia tão especial O dia que tá terminando de se trocar A gente vai sair agora de carro São duas horas da tarde, lá fecha às quatro Dá tempo sim de curtir, porque lá não é tão grandão, tá? Gente, a gente tava indo pra Orquidário Falei, Diego, vamos parar agora E vamos pro teleférico aqui em São Vicente Estamos indo para o teleférico, ó O Diego tá se cagando aqui Eu também tô com um pouco de medo Mas tá bom, tem policial ali, tá tudo certo Olha o teleférico, que legal Olha o teleférico aqui em São Vicente É... O pessoal falou que é 30 reais Pra subir o Morro das Adelta Tem gente voando A gente vai agora Por conta do horário, gente Vou mostrar pra vocês esse passeio no teleférico Vamos lá, a gente acabou de comprar aqui Ó, pra quem é residente da Baixada Santista Tem que trazer um comprovante O Diego trouxe a conta de telefone, né? Celular, né? Celular Peguei pelo celular E aí do casal Mostrei só no celular E aí o casal É... Só precisa uma pessoa mostrar o comprovante A gente pagou 20 reais cada um, né? Criança paga 20 E acima de 7 anos E idoso paga 15 E inteira tá 40, tá, gente? A gente pagou metade Tô com medo Falei pro Diego que eu já andei Mas mentira Eu não andei nisso aqui, não Ó, gente Para lá em cima O dia tá bem bonito Tem gente voando Ai, tá nervosa Tá nervosa, amor Olha como que é Ó, viu? Eles param, Diego Pra gente sentar Não é assim rápido Super seguro, ó Não vai cair não A gente vai casar Boa tarde Boa tarde Moça, não tem perigo, né? A gente vai casar daqui a um ano Não tem Se tiver alguma coisa no bowl Não, tá cuidado Tá bom, beleza Cuidado a cabeça Obrigada Bom passeio, viu? Ai, que é o Bolt viva Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha que cena linda A gente ficou com pânico Tanto eu quanto o Diego A gente tá um pouquinho apavorado A gente acha que vai voltar de Uber Não vai voltar por aqui Porque a avenida ali tá muito medo Muito medo Aí dá umas paradinhas Porque é normal Porque o pessoal vai subindo ali Mas Eu me arrependi um pouco De vai ter vindo de carro Ou de Uber Porque realmente Quem tem pânico de altura Vai ficar com medo Porque a gente tá um pouco apavorada Nesse momento Quando chega perto da montanha Não dá tanto medo Eu foda na avenida Desculpa o palavrão Vou cortar o palavrão Gente O Diego me mostrou a mão dele Tá molhada Molhada Tinha um menino Devia ter uns 6 anos É que não pode, né? É bem pequenininho 7 anos ele devia ter Não tava nem segurando aqui, ó Tava nem segurando aqui E olha o meu pé tremendo Nossa, a gente nem acredita, cara Tu acredita que chegamos? Nossa, que sensação O bichinho tá com a mão molhada, gente Mano Ai meu Deus Glória a Deus, Senhor Agora a gente vai ver a vista mais linda Que a gente Não viu na vida ainda Mudou muito aqui Eu nem sei pra onde eu morro Tô perdida Eu já vim Faz muitos anos Mas teleférico Eu realmente nunca vim Di Fala o teu relato Fala que é exagero Meu Depressão baixa Dá muito medo, não dá? Mesmo independente da idade Pra quem tem medo de altura Não é aconselhável vir, não Eu tenho medo de altura Acho que tu não tem, não, né? Medo de altura E tu ficou com medo? Muito Nossa, amor Não passa mal não Pelo amor de Deus Tem que voltar Estamos chegando Agora ele vai ver o que que é O que que é Imagem bonita Você consegue ver a Baixada Santista todinha Vai ser os 10 anos Melhor 10 anos da tua vida Comemorando comigo Não vai ter 10 anos de novo O ano que vem, essa hora A gente vai estar entrando Na igreja, lá no altar Na nossa festa Amor, vamos rápido O cara vai vir O cara vai ir ali, ó Pra tu ver Ele voando É o reserva O menino tá meio assim Ó, tô sem máscara Não tem ninguém aqui do meu lado Só o Diego Vou falar uma coisa pra vocês A gente vai descer de teleférico Não tava muito afim pra ser real Porque eu tava com muito medo Mesmo Eu fiquei com muito medo descendo O Diego também tá com medo E a gente vai tentar ainda ir no orquidário Nossa, gente Será que tem como ir a pé ali, ó? Tá vendo uma trilha? Tem Não tem não? Não tem não Vai descer a pé aonde? Lá no meio do mato? É no meio do mato É trilha Tá louco Nossa, eu tô com meu tênis branco Ó o cara Tá com roupa de trilha Então É destinado Ó, a trilha que eu falo pra vocês Tá vendo? Tem uma trilha Aqui é o teleférico E ali é a trilha E ó Ah, ali tem macaquinho? Com certeza A gente adora ver uns animais, né? Onde será que tem macaquinho? Onde? Eu não tô vendo macaquinho Ai meu Deus do céu Quanto macaquinho Amor, olha Oh meu Deus do céu Chegamos, iremos no Brasil Foi bem melhor A volta do que a ida A gente vai tentar agora ir lá no No Horta de Santos Que aqui é São Vicente O Horta de Santos é do lado O Diego trabalhando E aí agora A gente tem 40 minutos Pra chegar lá Porque fecha A bilheteria fecha Mas é até as 5 lá Então a gente vai correr agora Pra ir pra lá Chegamos no Horta de Santos Localização boa Bem facinho de chegar É 5 minutos, gente Do Morro das Adel Então 1,5km E agora a gente vai ver Pagamento Como que é feito E a vó Ai Fica até que horas Bilheteria em Serra 4 O Orquidário, meu povo Olha que lugar lindo Ai, vamos aqui então Olha o Brasil Ah não, foi o rei Amor, eu quero tirar foto Nessa árvore É, amor, eu quero Ei Tá mimindo Parece a Lolô Meu Deus Tô espreguiçoso Gente, cachorro do mato Olha, gente Ela quer outra vida? Não quer outra vida não, gente Olha Bichinha Tem várias Gente, tô sozinha, tá? Foi isso que eu cheguei a máscara Cara, que lugar lindo O Orquidário Amei Eu vim aqui quando eu era bem Prudinho E pegou a boquinha roxa Que eu fiz o preenchimento ontem Ai, gente Tô apaixonada Sério O Diego também tá amando E aí, amor? Bonito, né? Quê? 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 Ó, gente Tem um espaço Ó Viveiro, visita interna Tá, então tá tempo A gente ir Amor, é aves Show, obrigada Foi A gente ia ficar no meio Das aves? É Meu Deus Meu Deus Ai, que lindo É tipo uma ser Meu Deus Tô me sentindo no fim do mundo Ai, que legal Elas vão voar na gente Será? Não sei Tô com medo Não vou negar Tem um flamengo Tem um marreco Ai, que legal Tem espaço todo Ah, aqui é bonito Pra tirar foto, hein? Olha eles aqui, ó Ai, mas não voam esses bichos? Não sei Não é galinha, mas Uns patos Amor, não é galinha isso aqui, não Pelo amor de Deus Uns patos Galinha Não, é uns patos Ah Frango d'água É, mas é galinha Oh, pai amado Achei que eram uns bichos que ia voar na gente Mas tá bom Muito bonito aqui pra tirar foto Mulher, capivara Mulher, capivara? Não, menina capivara Que bom Que ótimo Que tinta Que tinta Que tinta Que tinta Que tinta Que tinta Ai, acabamos de chegar no carro São quatro e meia Foi um passeio que a gente De uma horinha ali dentro, né? Por aí É, Diego tá aqui trabalhando Quarenta minutos Quarenta minutos É, oito reais a entrada E pra criança é meia, tá? É, quatro reais Foi muito legal É bem divertido Mas assim, é que é pequeno, né? Então não tem muita coisa pra fazer Mas já tiramos bastante fotos Curtimos Foi bom o passeio Foi mais tranquilo que o teleférico Porque o teleférico até agora A gente tem com dor de cabeça Então vamos pra casa E a noite provavelmente A gente vai pra algum lugar E aí eu mostro pra vocês Que ex você teve? Sua ex que é atual hoje, né? Ah, sua ex Eu sabia que eu vou ter É Termina comigo pra ver Meu povo Acabamos de chegar no shopping Eu acho que não é vaga não Gente, Diego colocou o carro Num lugar que não era vaga Vai trocar Acabamos de chegar no shopping É seis e meia da noite Talvez alguns amigos vão vir Comer com a gente no shopping Ou talvez não A minha irmã já vinha Acabou não vindo também Enfim É eu e o Didi Como sempre A gente tá vindo pra comer Num rodízio Aqui no shopping de pizza Eu estou com a larica De comer alguma coisa doce E é isso O shopping aqui na minha cidade É o Litoral Plaza Aqui em Praé Grande É um shopping que a gente gosta Que a gente Já veio muitos Aniversários de namoro Vou comemorar aqui O Diego estacionando E é isso, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas basicamente a gente vai dar uma voltinha E depois no rodízio E eu estou toda de ralícia Tá um friozinho danado Aqui o Diego tá de bermuda e blusa Falei pra ele que vai passar frio Ele não acredita em mim Teimoso E é isso Gente, essa hora Daqui um ano Pode vir mais pra trás Pode vir Vem, 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 vem Parou, parou, parou Tá ótimo Gente, daqui um ano Daqui um ano A gente vai estar casando A gente já casou Que é a verdade Porque já são seis e meia A gente já casou E provavelmente a gente vai estar comendo Depois pra ir na festa A gente tá ansioso É Você bipou aí Agora foi Quando ele bipou assim É porque não puxou Simbora Comer O Diego não queria comer pizza Mas ele vai O homem tem diadão aqui Gente, tô rindo aqui com o Diego A gente tá lembrando do nosso dia, né O que mais impactou a gente Foi realmente O teleférico E o Diego Pode falar, amor O que você falou agora? Tá Mano Ele falou que Teve uma hora Que ele achou Que no teleférico São várias subidas, né E quando passou a avenida A pior parte Ele tá aqui no teleférico Ele tá aqui olhando Ele tá rindo A pior parte pra ele Não foi nem Foi Não foi nem Avenida Não Foi eu Passar aquela primeira árvore E eu ver que tinha várias camadas Então Mas o que aconteceu com você? Ficou chateado Ele falou que Ele falou, nossa A gente tá solto E agora a gente tá pesquisando Não Eu fiquei Quando Ali em cima da avenida Eu nem tinha reparado Não? A gente tava ali Eu tava filmando Eu fiquei com medo pra caralho Só que quando Apareceu Assim A primeira árvore Que eu vi Que era vários postes Lá em cima Subindo Eu achei que acabava Naquele primeiro Nossa, Dilo Mas Vários postes subindo Mano Eu falei, caralho Louco Eu não vou Então achei Eu tô filmando Alô, alô Pra ser a atenção na história Aí E batendo desespero nele Nessa hora Em mim não Só na avenida Nessa hora Quando você vai chegando Perto das árvores Eu fiquei mais tranquila Porque Sabia que ali tinha chão Mas ali na avenida Ali na avenida não dava E o que eu ia falar pra vocês Então é isso, gente Nosso dia A gente foi na churrascaria Não, na pizzaria Aqui é apontar Aqui é apontar No final do vídeo Aqui é apontar A gente foi na pizzaria A gente foi com um casal De amigos nossos Que a gente é amigos há anos Foi muito bom Na pizzaria Não consegui filmar muito Porque a gente basicamente Comeu, né, minha gente Comeu pizza Inclusive Minha barriga aqui, ó Tô grávida de nove meses Comi muito E é isso Agora é curtir um pouquinho Assistir pra Night Flits São dez horas ainda Tomar um banho, né Tirar sua maquiagem É isso Terminando o vlog Espero que vocês tenham gostado Eu tenho certeza Que ano que vem Eu vou estar olhando esse vlog Nervosíssima Porque nessa altura do campeonato A gente já casou O ano que vem A gente no mínimo Deve estar saindo da festa agora Cheio de comida Assim espero E é isso Tô ansiosa pro ano que vem, né Então daqui um ano Nessa próxima data A gente vai estar junto de novo Mas de um jeito Bem melhor Olha a outra Aprontando aqui Eu vi, viu Eu peguei pela câmera Você mandando a almofada É isso, gente Beijão Espero que vocês tenham gostado Desse vlog de hoje Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Falou? Fui!